Olá, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada um de vocês e sobre a sua família hoje e sempre, amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui para compartilhar com você algo que Deus já colocou no meu coração, eu tenho certeza hoje vai ser forte, irmãos. A mensagem hoje é tão necessária que eu peço que você compartilhe, porque as pessoas precisam abrir os olhos, não é verdade? Quantas pessoas à nossa volta, elas estão perdidas, estão cegas espiritualmente e por causa disso, elas fazem escolhas erradas, elas escolhem o caminho do mal, o caminho do pecado sem perceber, porque a Bíblia diz que para o homem, muitos caminhos parecem bons, mas o final deles são caminhos de morte. Irmãos, graças a Deus nós temos Jesus, nós temos o caminho, a verdade e a vida e é por isso que aqui eu não falo de religião, eu falo apenas de Jesus, do amor dele por nós. Jesus mudou a minha vida, ele me libertou das drogas, do pecado e eu creio que ele vai fazer isso na sua vida também, se você abrir o seu coração. Irmãos, pense comigo numa coisa, Deus criou os céus, ele criou as estrelas, o universo, ele criou tudo por decisão própria, mas em relação à decisão que nós precisamos tomar, Deus não vai tomar. A Bíblia diz que apesar de Deus nos criar e apesar dele nos amar, ele só entra na nossa vida e faz a transformação necessária se nós abrirmos a porta do nosso coração. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, o versículo 20, que Jesus está a porta batendo, mas ele só vai entrar se você abrir a porta e convidá-lo para entrar na sua vida. Irmãos, eu já ouvi muitos testemunhos de pessoas que estavam no fundo do poço, a vida inteira batendo a cabeça, quebrando a cara, sabe assim? A pessoa colhendo os piores frutos, os frutos mais amargos, mas de repente ela toma a decisão de reconhecer a sua necessidade de Cristo. E então, uma oração só faz a diferença, porque quando ela entrega verdadeiramente o seu coração, a sua vida, o seu futuro, nas mãos do Senhor, aí Deus entra com provisão. Irmãos, na época de Jesus, as pessoas rodeavam ele, as pessoas iam onde ele estava, mas somente aquelas que criam, aquelas que realmente declaravam a sua dependência, a sua necessidade dele, é que recebiam o milagre e a salvação. Da mesma forma, você pode ouvir todas as orações que eu fizer, a oração da manhã, a oração da noite, por anos e anos, e a sua vida continuar a mesma, porque não sou eu quem vai fazer a mudança, tudo começa por você. O que Deus tinha que fazer pela sua vida, ele já fez, irmãos. Ele já fez há dois mil anos atrás, lá na cruz do Calvário. Agora, você tem que ser a resposta da sua própria oração, amém? Hoje, a mensagem está muito forte, muito abençoada, e no final, eu quero orar pela sua vida, pela sua casa, pedir que Deus te abençoe, que ele prospere todos os seus caminhos, mas antes, eu só peço que você se inscreva no meu canal, tá certo? É rapidinho, só você clicar aqui, ó, no botão inscrever-se, do lado vai aparecer um sininho, é muito importante clicar nesse sininho e selecionar a opção todas, tá bom? E não se esqueça também de clicar em gostei, se você for edificado com esta palavra. Glória a Deus. Irmãos, eu quero ler com vocês o que está escrito em Mateus, capítulo 20, o versículo 20 ao 22, preste bastante atenção nessa mensagem, diz assim. A mãe de dois discípulos de Jesus veio a ele com os seus filhos. Ela se ajoelhou diante dele, a fim de lhe pedir um favor. O que você quer? Perguntou Jesus. Ela respondeu, por favor, Senhor, permita que no seu reino eterno, os meus dois filhos se sentem em lugares de honra, ao seu lado, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus respondeu, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Será que vocês são capazes de beber do cálice que eu estou prestes a beber? Olhem isso, irmãos. É que nós vemos a mãe de dois discípulos de Cristo pedindo a ele, Senhor, quando o Senhor estiver à direita do pai e você estiver ali sentado no seu trono, coloque o meu filho à sua esquerda, à sua direita. Naquele momento, Jesus disse, olha, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Será que vocês são capazes de beber do cálice que eu irei beber? Irmãos, ali Jesus estava falando do cálice do sofrimento, que ele beberia lá na cruz do Calvário. E ele beberia não somente uma gotinha, um golezinho, não, ele beberia até a última gota. É isso, irmãos. Jesus, ele assumiu todo o sofrimento que era necessário. Ele nasceu já com o propósito de morrer na cruz do Calvário. E lá no Getsemane, a Bíblia diz que o seu sofrimento era tão grande que ele estava a ponto de morrer ali mesmo, porque ele estava completamente angustiado e ele então fez aquela oração que todos nós conhecemos. Pai, se for possível, passa de mim este cálice, contudo que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Irmãos, Jesus sabia que a morte dele seria, aliás, pior do que a morte. Jesus sofreria pelos nossos pecados. Ele não conhecia os pecados. Ele não tinha um pecado sequer. Ele veio através de Maria, mas ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ele não veio de forma natural e, por causa disso, ele não foi contaminado com o pecado de Adão. Irmãos, Jesus não sabia o que era maldade. Ele não sabia o que era sentir o peso do pecado, mas na cruz do Calvário, ele iria saber. E a Bíblia diz, em Isaías 53, que Deus fez questão de moê-lo até a morte, porque era necessário, irmãos. E depois eu vou explicar pra você por que era necessário que ele morresse de forma tão cruel. A própria Bíblia diz que quando Jesus estava carregando a cruz e as pessoas estavam em sua volta, desesperadas, chorando. E até que chegou um momento em que algumas mulheres estavam pranteando e chorando bastante. E Jesus, ele vira pra elas e diz, ó mulheres de Israel, não chorem por mim, mas chorem por vocês mesmas e pelos seus filhos. Porque Jesus sabia, irmãos, que o pecado é o motivo pelo qual levou ele pra cruz. E Jesus, ele não queria que a gente chorasse por ele ao ver o seu sofrimento, mas ele queria que cada pessoa reconhecesse o que o pecado causa na sua própria vida e se lamentasse e se arrependesse dos seus pecados. Irmãos, eu me lembro quando eu assisti aqueles filmes de Jesus na Páscoa, no Natal, e eu ficava pensando, gente, por que que eles estão machucando esse homem tão bom? Esse homem só fez o bem, ele ressuscitou mortos, ele curou enfermos, ele ajudou as pessoas, ele valorizou as pessoas e mesmo assim quiseram crucificá-lo. Eu não entendia. E aí então, um primo meu falou de Deus pra mim. Ele falou que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, pelas minhas falhas. E por causa disso, Jesus estava pagando o preço para que eu fosse liberto. Jesus estava sendo castigado para que eu pudesse ser salvo, para que eu pudesse ter uma vida próspera, abençoada e principalmente a vida eterna ao lado dele. Eu quero ler só o outro versículo aqui, porque eu acho muito interessante que a Bíblia, ela se completa. Tudo que você lê em uma parte, Deus usa outra pessoa pra falar sobre aquilo. A Bíblia, ela se completa de várias formas. E no Antigo Testamento, o profeta Isaías, além dele ver Jesus na cruz, ele teve essa visão e ele relata no capítulo 53 de Isaías. Depois você pode ler aí na sua casa. Mas ele também viu que Jesus, ele estava bebendo o cálice da ira de Deus. E eu quero ler pra você, olha o que está escrito. Irmãos, neste momento ele estava falando sobre Jerusalém, que estava sofrendo por causa da desobediência, por causa dos seus pecados. Mas aqui também ele estava se referindo a Jesus, que bebeu do cálice da ira do Senhor e ele bebeu até a última gota. Então, irmãos, o sacrifício de Jesus, ele não é uma fantasia, ele não foi contado de forma exagerada, ele foi contado da forma exata como aconteceu. As pessoas têm o costume, né, de menosprezar o que Jesus fez. E o próprio Jesus, quando ele via as pessoas rejeitando ele, Jesus sofria, porque ele sabia que o pecado iria prejudicar a vida daquela pessoa. Ele sabia que aquela pessoa, se não se arrependesse, ela seria condenada. Da mesma forma, Jesus, ele sente, ele fica triste quando ele sabe que as pessoas estão o rejeitando. Não por causa dele, mas por causa delas mesmas, elas serão condenadas. Irmãos, nós precisamos voltar para o Senhor. E então, eu quero contar agora pra você por que o sofrimento de Jesus teve que ser tão forte, tão pesado. Eu não sei se você sabe, mas quando Moisés estava aqui na terra, ele recebeu a missão de libertar os hebreus das mãos de faraó, da escravidão. E então, um dia Deus falou, olha, eu vou enviar pragas para que faraó, ele venha reconhecer o meu poder e ele venha deixar vocês serem libertos. Mas faraó cada vez mais foi rejeitando, até que a última praga veio a praga da morte. O anjo da morte passaria pelas casas. Só que Deus falou para o povo hebreu através de Moisés, façam o seguinte, passem do sangue do cordeiro sobre as portas. E então, quando o anjo da morte vier à noite, ele passe por vocês e ele não entre na casa. Porque se ele entrar em uma casa, ele vai matar o primogênito dessa família. Irmãos, a Bíblia conta que o povo hebreu passou desse sangue sobre a porta. E então, veio o anjo da morte e ele matou o primogênito das famílias egípcias. E Deus poupou o povo de Deus. Isso significa, irmãos, que o sangue daquele cordeiro trouxe o livramento. E quando Jesus veio a este mundo, o seu primo João Batista, ele disse o seguinte, aquele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, no Antigo Testamento, se as pessoas quisessem restaurar o seu relacionamento com Deus, elas precisavam sacrificar o animal. E o sangue daquele animal cobria o pecado das pessoas. Era uma maneira de Deus dizer a todos, olha, todo pecado tem um custo. E o custo do pecado é a morte. E para que vocês não sejam mortos, um substituto virá em seu lugar e será um animal a ser sacrificado. Então, quando Jesus veio a este mundo, ele era o cordeiro de Deus, que morreria de uma vez por todas. Para que não fosse mais necessário fazer sacrifícios, matar nenhum animal, porque o sangue de Jesus seria derramado na cruz do Calvário. Então, não precisa mais de sacrifício, porque Jesus, ele já derramou o seu sangue em nosso lugar. É por isso, irmãos, que é um insulto eu dizer para as pessoas que toda religião leva a Deus, porque não leva. Ou você acha que se Deus soubesse que teria uma outra chance de Jesus morrer, Deus teria permitido que Jesus morresse de uma outra forma. De uma forma mais simples, menos dolorida, menos sofrida. Mas não, o sacrifício deveria acontecer. E então, Jesus decidiu, por livre e espontânea vontade, ir até o fim e morrer por nós. Amém? Eu espero que você tenha entendido que o sangue de Jesus é que nos purifica, é que nos limpa e nos reconcilia com Deus. Não existe outra maneira, irmãos. Não existe outro caminho. Jesus é o caminho. Glória a Deus. Então, as pessoas, elas rejeitam a Cristo e elas não têm ideia do que elas estão fazendo. Elas não sabem o que elas estão fazendo. Quando Jesus estava na cruz, ele orou ao pai em favor dos pecadores, em favor dos seus perseguidores. E ele disse, pai, perdoa-lhes porque eles não sabem. Eles não têm noção do que eles estão fazendo. Tem compaixão deles. Eles estão fechando a única porta de esperança, de salvação para a vida deles. Irmãos, eu creio que cada um de vocês deseja tomar essa decisão de entregar a sua vida para Jesus. Amém? E a Bíblia diz que Jesus, ele decidiu ir para a cruz porque ele estava aguardando uma recompensa. E sabe qual é a recompensa, irmãos? Não era somente se assentar à direita do pai, ressuscitar ao terceiro dia, não. A recompensa é que agora eu e você podemos nos reconciliar com Deus através de Jesus. Nós podemos ser perdoados, podemos ser libertos do pecado. Irmãos, o pecado, ele anestesia a gente, sabe? Quando uma pessoa faz algo errado pela primeira vez, sabe o que acontece? Ela se sente mal, ela se arrepende, ela chora, ela se sente, assim, culpada, envergonhada. Mas aí, se ela pecar pela segunda vez, naquele momento, parece que já não sente mais aquela dor. Por quê? Porque o pecado, ele vai anestesiando, sabe? Pense numa pessoa, por exemplo, um rapaz, ele, de repente, ele conversa com uma mulher que não pode, uma mulher casada. A primeiro momento, ele sente aquele sentimento ruim, né? Nossa, eu não devia ter feito isso, aquela mulher casada. Mas aí, irmãos, se ele não se arrepende, se ele não muda de vida, na segunda vez que ele conversar com ela, ali ele já não sente mais aquele peso, sabe? E aí, fica mais fácil. Só que mesmo assim, depois ele cai em si, ele pensa, eu não posso fazer isso. Eu não posso, é pecado. Mas se ele continua, irmãos, naquele caminho, na terceira, na quarta, na quinta vez, ele já vai deixando de se arrepender. Por fim, ele já não sente mais aquela culpa. E aí, então, ele já está tão anestesiado que ele pratica o pecado. E aí, então, ele vai tendo uma vida dupla, ele nem percebe. E aí, então, o pecado vai causando destruição na sua vida, no seu casamento, na sua família. E aí, quando ele abre os olhos, ele já colheu muita coisa ruim. Irmãos, nós precisamos nos arrepender dos nossos falhos, nossos pecados, amém? Então, agora eu quero orar por você. E se você foi tocado por essa palavra, escreva aqui nos comentários. Deus tocou o meu coração profundamente hoje. Isso vai encorajar outras pessoas a quererem ouvir também essa mensagem tão necessária, tá certo? E não se esqueça, no final, compartilhe. Tem muita gente precisando ouvir essa mensagem, entender o verdadeiro significado do sacrifício de Jesus. Quando aqueles homens hebreus passaram o sangue sobre as portas e o anjo da morte passou sobre eles, ali foi chamado de Páscoa. Por quê? Páscoa, no original, significa passar por cima, passar sobre a marca. Então, irmãos, a verdadeira Páscoa é Jesus. Ele é o Cordeiro Pascal. É isso que a Bíblia diz. Então, vamos glorificar a Deus, vamos orar e, neste momento, eu quero ungir as minhas mãos com o óleo da unção. Eu quero orar por você que está passando por lutas, você que precisa de uma mudança de vida, se entregar de verdade pra Jesus. Irmãos, essa é a hora. Não perca mais tempo. Ele está de braços abertos esperando que você abra o seu coração. Amém? Eu vou estender as minhas mãos aqui e eu quero que você se concentre nesta oração. Feche os seus olhos e vamos orar. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua santa presença neste momento para te agradecer por mais um dia de vida. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. O próprio Jesus nos ensinou a orar, pedindo o pão nosso de cada dia. Senhor, obrigado por este alimento espiritual. Obrigado, Pai, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da Tua boca. Senhor, nós somos gratos porque temos o ar pra respirar. Nós temos um coração pulsando e batendo, porque o Senhor ainda tem um plano na nossa vida. Pai, tem pessoas que muitas vezes se contentam com a derrota, com a morte. Elas acham que não tem mais jeito, porque se o homem falou, se o médico falou, se alguém deu tal informação, é porque é verdade. Mas, Senhor, neste momento, nós olhamos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A Tua palavra diz que Ele carregou sobre si, lá na cruz do Calvário, todas as nossas enfermidades. O castigo que era para vir sobre nós, veio sobre Cristo, lá na cruz, para que hoje pudéssemos receber o perdão, a graça e a salvação. Oh, Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos arrependemos de nossos pecados. Nós te pedimos perdão, Jesus, por todas as falhas, todos os nossos pecados, todas as vezes que fizemos algo que sabíamos que era errado. E mesmo assim, nós fizemos. E também te pedimos perdão pelos nossos pecados ocultos, pecados inconscientes, pecados que nós nem temos noção que desagrada ao Senhor. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, meu Pai, escreve o nosso nome no livro da vida. Eu oro, meu Pai, por este homem e esta mulher que ainda não conhecem ao Senhor. Estão com a vida derrotada, uma vida sem paz, sem sentido. Jesus, muda a história deste homem e desta mulher. Oh, meu Deus, eu oro estendendo as mãos para esta pessoa agora. E eu te peço, Jesus, tira com a mão, tira todo o mal, toda a enfermidade, toda a doença. Jesus, coloca a tua mão de poder sobre esta pessoa agora. Que ela sinta o teu calor, que ela sinta a tua presença neste momento. Oh, meu Deus e meu Pai, eu estou obedecendo a tua palavra, o chamado que o Senhor me deu. E eu estou intercedendo neste momento, Pai, por estas pessoas que o Senhor colocou no meu caminho. Eu não conheço elas pessoalmente, mas eu sinto um amor tão profundo. E se eu, Pai, que sou pecador, que sou falho, eu sinto amor por esta vida, eu imagino o amor que o Senhor tem por ela. Cada pessoa aqui, meu Pai, representada, custou o sangue de Jesus lá na cruz. Cada pessoa aqui tem o seu grande valor, mesmo que não seja reconhecida para os homens, para as pessoas da sua própria casa. O Senhor já provou o seu amor por nós. E agora nós te pedimos, meu Deus, muda a nossa vida, muda a nossa história. Tira, meu Pai, essas pessoas do deserto. Muda a história, meu Deus. Cada área da sua vida seja transformada e lavada pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. Senhor, meu Pai, nos proteja, nos guarde e nos encha de esperança. Porque agora nós somos aceitos por Ti, meu Pai. Não por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, mas por aquilo que Jesus fez por nós lá na cruz do Calvário. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é aquele que transforma o nosso choro em alegria, a nossa tristeza em festa. Oh, Senhor, obrigado por tirar tantas pessoas da escravidão do pecado, da depressão, da angústia. Jesus, o Senhor é aquele que transforma de dentro para fora. E é isso que eu te peço nesta oração. Faz a obra completa na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, que eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida? E aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa, milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé e elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor, eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado, até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus e depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água pro vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, pra que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso, até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente pra mim, eu não poderia reter este conhecimento. E por isso eu escrevi três livros que são a base pra você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem pra cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas, pra você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção pra sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração pra cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração pra ansiedade, oração pra depressão, oração pra angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim. Todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar pra que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas pra você colocar em prática no seu dia a dia, afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta, amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses três livros no formato digital pra que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do evangelho. Então, é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então, você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus três livros digitais no seu e-mail pra você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então, clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.